Fala aí galera, mais um vídeo, nesse vídeo vou mostrar a vocês como você melhorar a frequência do seu portão eletrônico da garagem Você aumentar a distância que o seu controle vai pegar no portão Uma coisa muito simples, utilizando uma antena de rádio comum Essa aqui é aquela antena telescópica que tem nos rádios, que você puxa aqui e abre ela e fecha E o que a gente vai fazer? A gente vai instalar só essa antena no motor Esse motor aqui eu já deixei ele previamente sem parafuso para poder destampar Esse é um motor Gateway, só que pode ser qualquer motor que a maioria dos motores é Rossi E toda a placa tem uma antenazinha Vou tentar mostrar a vocês aqui onde é que está a antena desse motor Não sei se vocês estão vendo direitinho a placa E a anteninha dele está aqui, toda enrolada Todo enroladinha aqui E essa antena é que faz a recepção do sinal Toda a plaquinha tem a plaquinha dos motor Rossi, a plaquinha de outros motores Tem essa antena que é quem faz a frequência 433 no caso dessa placa aqui Chegar E o que é que eu vou fazer? Eu vou emendar um fio e vou colocar esse fio para fora E vou colocar a minha anteninha de rádio fixa na tampa do motor com a abraçadeira Hellman E essa anteninha aqui vai melhorar o dobro da distância que o meu controle pega Vou fazer aqui para vocês verem Vou dar uma decapadinha aqui no fio Vou decapar o outro Pessoal, esse motor aqui Esse fio Está soldado na placa O fiozinho da antena Nas placas mais novas NXH, da Rossi Que é uma placa muito comum Tem um bornozinho Você pode tirar o fio Esse pedaço de fio Você pode ir lá desconectar e conectar Esse pedaço que você quer colocar diretamente na placa Você pode desconectar no borno lá E emendar esse fio e colocar para fora O que eu não vou fazer? Passei aqui Vou deixar esse fio saindo E vou colocar a tampa no lugar agora aqui Você vê que eu deixei o fio sem estar pegando em nada Ele está livre E agora eu só vou colocar a minha tampa Normalmente aqui A tampa do motor Coloquei a tampa do motor Fio saindo Aqui agora Eu vou Decapar um pedaço maior Que é que eu vou fixar na minha Anteninha Na minha anteninha aqui de rádio É Fixei aqui E aqui agora eu vou pregar A minha antena Aqui Eu vou abrir ela Vou só fazer dois furos aqui Para colocar uma abraçadeira rélema Vou passar a fitinha rélema aqui Tentar pescar ela cá para dentro Passou beleza Colocar outra Coloquei a fita Agora vamos lá Agora vamos lá Prender a nossa Antena Muito simples Prender ela aqui Ficar bonitinho aqui Prender uma Prender a segunda E tá aí Nossa antena presa No local Aqui só eu levantar Nossa anteninha Se precisar E tá aí pessoal E por incrível que pareça Só essa adaptaçãozinha Com essa antena que você fez aí Você deve conseguir abrir Seu portão aí Com mais ou menos uns 40 metros De distância Você com controle bom Você consegue abrir Eu espero que você tenha gostado do vídeo Não vou mostrar funcionando aqui Porque eu não tenho como eu gravar Para vocês verem a distância que funciona Eu sei que funciona com uma distância bem maior De que só com aquele pedaço de fio lá dentro Então melhora em muito o motor Né E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não deixe de se inscrever no canal Para dar aquela força Curta, comente, compartilhe E fiquem todos com Deus Um forte abraço E já fui